Ciro Lila, prazer estar com você. Eu queria saber algumas histórias. Você tem vinhos fenomenais. Me conta, por exemplo, a história do Bussaco. Como é que você conheceu esse vinho? Como é que ele veio para Mistral? Como é que foi essa história? Essa é uma história muito longa, começou muito antes de eu ser importador de vinhos. O vinho do Bussaco tem um prestígio muito grande, então nos guias, etc. E tem uma característica que ele só é vendido no hotel do Bussaco, que fica perto de Coimba, no alto de uma serra. É um antigo palácio. Foi feito um palácio de caça de um rei de Portugal. No fim, a monarquia acabou antes do palácio. Mas aí um gerente do hotel tinha uma habilidade extraordinária, era muito famoso em Portugal, o Seu Santos. Ele tinha uma extraordinária habilidade de comprar tonéis de vinhos na região, trazer para o hotel, misturar, envelhecer. Ele mesmo fazia uma assamblagem de vinhos que ele comprava. E aí engarravava, mas você só podia tomar no hotel. Eu queria muito ir para esse hotel, então uma vez... E é interessante que na Serra do Bussaco aconteceu uma batalha importante entre as tropas de Napoleão, e os portugueses e os seus aliados ingleses, onde os portugueses e os ingleses ganharam. Mas Napoleão não estava presente, eu preciso dizer. Foi tomar champanhe. Então ficou... o hotel ficou famoso, era famoso também por isso. Então, um belo mês de setembro eu queria visitar o hotel com a minha mulher. E não conseguia alugar. Então, na época eu já estava envolvido com vinho, não profissionalmente. Então eu pedi até para o cônsul aqui em Portugal, para interceder. Na época era do Telex, imagina, não tinha nem fax. Telex ainda, né? Bom, no fim conseguiu um lugar para mim e para a minha mulher. Aí chegamos lá, todo mundo estava curioso de saber quem era esse cara tão insistente que queria ficar. Por quê? O hotel estava lotado de ingleses, porque era o aniversário da Batalha do Bussaco. Olha, que barco isso! Então eles revitam a batalha, tem uma coisa muito interessante. Bom, o fato que aí pela primeira vez eu hospedei no hotel, bebi o vinho, achei interessante, eles têm safras antiquíssimas, o vinho é de uma longevidade impressionante. E aí até acabei comprando. E era assim, se eles gostassem de você, a gente vendia uma ou duas garrafas. E eu acabei comprando. E depois, quando eu virei importador, eu sempre tive o sonho de importar o vinho. Mas só que eles não vendiram. Aí eles acabaram abrindo uma exceção para um hotel no Japão, para fazer um evento. E eu fiquei conhecendo o dono do Bussaco. A pessoa quer me administrar, não tem um dono, porque é patrimônio de Portugal. Mas tem um responsável. Mas tem um responsável, uma empresa responsável. E aí eu falei para ele que ele queria, eu estava muito interessado em hóspedes brasileiros. Então eu convenci que a melhor maneira de ter hóspedes brasileiros era vender o vinho para nós, a gente colocaria no catálogo. No fim deu certo e acabou vindo o vinho. É um vinho de um estilo bem diferente. Quem quer saber como é que era o vinho até uns 20 anos atrás, um grande vinho, é o Bussaco. Porque é um vinho no estilo aí com um pouco mais de acidez, um vinho que demora um pouco mais de tempo. E um vinho que dura muito tempo. E essa assamblagem era de que região? Era Bairrada? Dão e Bairrada. Dão e Bairrada. Basicamente o vinho tem muita baga, por isso ele dura muito tempo. Precisa até de tempo. E você bebe lá, eu acho que eu estive lá, bebi safra de branco de 62. Pois é, eu estive lá e me surpreendi que tem um Bussaco branco. Tem um Bussaco branco. Você traz o branco também? Traga o branco também. E é um vinho que dura, dura porque tem muita acidez, e o tinto dura porque tem acidez e porque tem tanina. Então são vinhos que duram uns 50, 100 anos tranquilamente. Que bárbaro, não? E além do que vale a pena visitar o hotel. O lugar é maravilhoso. É um lugar muito bonito, um bom restaurante. Nossa senhora, aquele salão e aquele jardim, né? Aquela sala que dá para um jardim. Tem 70 mil espécies de árvores em volta. É um lugar muito bonito. Que bacana. Obrigado, Ciro.